Então, eu fico muito contente que nós estamos começando a crescer no Brasil, nessa área, que até bem pouco tempo quase ninguém sabia, conhecia a respeito dessa área na psicologia. Algumas pessoas têm me mandado e-mail agradecendo pelos vídeos que eu tenho publicado no YouTube, muitas pessoas falando que não sabia que existia essa área. Há vários pais e mães, pessoas grávidas, casais grávidos, também me mandando mensagem, falando que não sabiam e começaram a pedir indicações de atendimentos, mas como a gente ainda não tem o número suficiente espalhado pelo Brasil, então, infelizmente, a gente ainda tem casais, gestantes que precisam de um atendimento e, infelizmente, a gente não tem profissionais da psicologia o suficiente ainda no Brasil para poder atender essa população. Então, é um campo aí, gente, que está se abrindo. As mulheres começaram a procurar, estão perguntando por... Então, assim, quem está interessado, vale muito a pena realmente se esforçar aí para começar a estudar e investir aí nessa área, ok? Então, vamos começar a nossa proposta de hoje à noite. Deixa eu ver o que o Vitor falou. Vitor, eu não sei ainda se eu vou conseguir disponibilizar, tá? Se for disponibilizado, eu vou mandar e-mail para todos vocês. Então, vocês vão ficar sabendo o link e tudo mais, caso for realmente disponibilizado, tá bom? Ei, Gabriela, se está travando aí para você, deve ser um problema na sua internet, hein? Deve ser alguma coisa aí, porque para o pessoal aqui está indo tudo bem, está tranquila, até agora nenhum problema. Então, é algo específico aí com você, tá? Não é nosso aqui, deve ser a sua internet, dá uma olhadinha aí, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. A nossa live de hoje, então, a intenção é abrir espaço para que vocês possam fazer perguntas a respeito de alterações emocionais materna, tá? Então, em geral, uma live é uma aula, só que essa aula eu vou dar a partir da pergunta de vocês, tá? Então, eu vou estar dando uma aula, mas respondendo as questões que vocês têm aí. Então, nesse momento, eu abro para perguntas, eu vou responder uma de cada vez, ok? Espero que eu consiga responder todas também, né? Dependendo do número de perguntas também, tá? Então, quem quer já fazer uma pergunta, já está aberto, pode começar a escrever aí, que eu vou ler e responder aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então, estou esperando quem quer fazer alguma pergunta. Gabriela, meu sinal está ótimo, por isso não estou entendendo. Vixe, Gabriela, hein? Ó, Fabiana, boa noite. Boa noite, Fabiana. Pessoal, a Gabriela, né, disse que não está conseguindo, para vocês está chegando, tudo bem? Vocês estão com alguma dificuldade também? Alguém responde? Está chegando a mensagem aí para vocês? Será que não é só com a Gabriela, então? Então, Vânia, Vânia, boa noite, bem-vinda, boa noite. Está tudo certo aí, chegando? A Natália disse que está chegando ok, a Vânia disse que está ok. Então, está certo, então está chegando mesmo, Gabriela. Ah, ah lá, está travando a imagem e o áudio. Ó, o Nelson falou que está normal, Natália que está tudo certo. Então, Gabriela, realmente aí é com você mesmo, viu? É aí na sua rede, tá? Eu não entendo de informática, não tenho como te ajudar, mas eu sei que está chegando para todos, ou para a maioria, pelo menos, né? Está chegando corretamente, então é algo específico aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta para que eu possa responder? O nosso tema hoje é sobre alterações emocionais materna, tá? Então, qual é a pergunta que vocês gostariam de falar, de fazer? Sandra, oi, aqui também tudo certo. Legal, Sandra. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês não forem fazer pergunta, eu vou começar a falar aqui o que vem a minha cabeça, hein? Eu tenho bastante coisa para falar, tá? Então, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Se ninguém fizer a pergunta, aí eu vou começar, tá? Gabriela, eu estou fora do país, talvez seja... Ah, Gabriela, pode ser por isso? Sim, querida. Bom, eu acho, né? Não sei, eu sou leiga nesse assunto. É por isso, técnico? Pode ser? Ele disse que pode ser. Então, pode ser que sim. Tá, Gabriela? Há uma possibilidade de ser isso sim, tá? Vânia, vamos lá. As mulheres ainda resistem em buscar ajuda emocional na gestação? Sim, Vânia. Ainda resistem. Nós temos aí alguns motivos. Primeiro, a crença de que quem busca o psicólogo é louco, tá? Então, muitas mulheres, elas têm essa crença quando a gente, principalmente, vai trabalhar com mulheres usuárias do serviço público de saúde, tá? Então, eu vejo muito disso no SUS, quando elas têm a possibilidade, porque eu ofereço pré-natal psicológico, tá? Em algumas unidades básicas de saúde. Então, o atendimento é gratuito. E algumas delas ainda mostram, sim, resistência em passar pelo atendimento, porque elas dizem que não tô louca. Um segundo motivo, um segundo motivo, é... Peraí que eu tô tentando ver aqui, tô lendo e respondendo ao mesmo tempo. Fabiana, não tá aparecendo a imagem pra mim. O Renato já respondeu pra você aí, né, Fernanda? O outro motivo é que as mulheres também, elas sentem receio de falar a respeito de não tá tudo bem com a gestação. Porque mulheres que estão felizes com a gestação, que tá tudo bem, elas não procuram o nosso serviço. Ninguém sai de casa pra pagar um psicólogo ou buscar um atendimento, uma consulta, pra falar pro psicólogo, nossa, tô tão feliz, tô tão feliz que eu vim aqui te contar que eu tô feliz, tá? Então, essas mulheres, na realidade, elas estão ou passando realmente por uma alteração emocional significativa, que muitas vezes vai contra as crenças dela relacionadas ao período de gravidez, de gestação. porque o que é que, em geral, as pessoas acreditam? Que quando a mulher é engravida, ela tá super feliz, né, que é um dos melhores momentos da vida dela. Que toda mulher quer ser mãe, deseja ser mãe, sonha ser mãe. Então, o que acontece, por exemplo, quando alguém diz pra vocês, assim, estou grávido? Em geral, as pessoas falam parabéns, né? E, então, isso tudo faz com que as mulheres, elas sintam, assim, medo de falar a respeito dos seus sentimentos, medo de buscar um profissional e falar, porque muitas vezes elas têm medo de ser discriminada, elas têm medo do profissional não entender o que elas estão sentindo, elas se sentem envergonhadas de sentir o que estão sentindo. Então, por isso, muitas vezes, elas também não procuram o nosso serviço. O que é o nosso papel, então? Divulgar pra essas mulheres, né, a importância de se fazer aí a ação emocional no período gestacional, que é comum, que é comum. Isso tem que ficar, assim, claro, pra elas não se sentirem a última bolachinha do pacote. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma gestante que estava desesperada, achando que era só ela, né, que estava triste com a gestação, né? Então, assim, a gente dá pra essa população a informação de que elas não são as únicas pessoas que estão aí se sentindo ansiosas, muitas vezes tristes com a situação, tá? Então, eu espero ter respondido a sua questão, ok? Dos motivos pelos quais algumas mulheres ainda não procuram o nosso serviço. E, ah, tem um terceiro motivo, elas não sabem que podem procurar pelo psicólogo também. Muitas vezes elas vão direto pro obstetra, conversam com o obstetra, e o obstetra não tem quem indicar, né? O que ele acaba fazendo, muitas vezes, é encaminhando pra um psiquiatra, quando tá muito grave, digamos assim, né? Que é uma outra especialidade médica, porque ele não sabe que existe o psicólogo perinatal, por exemplo, tá? Então, por isso que é importante a gente poder divulgar essa área. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Tô sem pergunta, é isso mesmo, gente? Alguém fez alguma pergunta e eu perdi enquanto eu tava respondendo? Deixa eu ver aqui quem fez pergunta. Não, ninguém fez pergunta. Quem foi que fez a pergunta? Foi a Vânia. Foi a Vânia, né? Isso, mais ninguém, então, fez pergunta. Quem mais gostaria de fazer pergunta? Vânia, consegui responder o que você queria. Vânia, dá um ok aí ou não, por favor. A Natália, depois de quanto tempo os sinais hormonais voltam a normal após o parto? Natália, no pós-parto é seis meses, tá? É o período que tem pra que o organismo, ele faça o que a gente chama de homeostase, ou seja, voltar ao estado pré-gravídico, como que eram os hormônios, o organismo dessa mulher, antes de engravidar. Então, leva cerca de seis meses, mas o pico mesmo é nos três primeiros meses, tá? Os 40, 45 dias após o parto é o pico em que acontece, inclusive, várias alterações emocionais significativas e algumas até graves, como a psicose, por exemplo, tá? Mas, passado de seis meses, não tem mais. Aí, continua, sim, a psicologia chamando de porpério, tá? Mas aí, já é um porpério de organização psicológica e não de uma organização hormonal fisiológica, tá? Deixa eu ver quem mais fez pergunta aqui. A Natália, depois de quanto tempo eu respondi. Gabriela. Vamos ver se isso é uma pergunta mesmo. Eu estou fora do país há dois anos, passei por dois partos sozinha, só com meu esposo, longe da minha mãe. Meu primeiro filho, tive muita dificuldade com a amamentação e me senti muito culpada por isso. Logo depois, meu filho teve alergia à proteína do leite e de vaca. Certo, Gabriela. Deve ter sido uma situação bem difícil pra você, né? Sem ter rede de apoio. A rede de apoio, ela é muito importante e é fator de proteção para evitar o adoecimento mental no pós-parto. Então, ter parentes próximos, amigos próximos, pessoas que a gente possa contar é muito importante. Que bom que você tinha o seu parceiro, né? Que pôde ser nesse momento aí. Mas a rede de apoio, realmente, ela é muito importante e ela é um fator protetivo, sim. A dificuldade na amamentação, ela é comum, Gabriela, tá? Muitas mulheres têm muitas fantasias, imaginam, idealizam muito esse momento da amamentação, né? Como um momento sublime, mágico. E era pra ser mesmo um momento de vinculação. Mas acontece, sim, que não é algo estranho. Mas, sim, é algo comum, né? Algumas mulheres terem dificuldade aí na amamentação, tá? Dói muito. Às vezes, a própria pegada do bebê, né? Tem que fazer umas massagens, certo? Pra abrir a arcada dentária do bebê. Pra ele poder fazer a sucção de forma certa. Isso também pode prejudicar. Então, são várias coisas, né? Que podem influenciar aí numa dificuldade pra amamentação, tá? Eu não entendi necessariamente o que você sentiu culpa, tá? Será que é culpa ou você se sentiu chateada de não ter realizado as suas expectativas, tá? Mas pode ser culpa também. É que eu não consegui entender aí a culpa no contexto que você colocou, tá? Deixa eu ver aqui mais o que você falou. Logo depois, o meu filho teve alergia à proteína do leite e de vaca. Gabriela, você sabe que isso tem sido muito comum, viu? Eu tô achando muito estranho, porque até a década de 90, mais ou menos, as crianças eram raras aquelas que tinham alergia à proteína do leite e da vaca. Muito raras, né? Não era. E de, não sei, menos de 10 anos pra cá, isso começou a aumentar de uma forma muito significativa. É muita criança. E assim, por que eu acho isso estranho? Porque nós somos mamíferos. Como seres mamíferos começam a desenvolver alergia à proteína do leite e da vaca. Eu não sei se a ciência tá fazendo realmente um serviço adequado, se eles estão apenas suspeitando e não sabem o que dizer e falam isso. Eu não sou médico, infelizmente, né? Não tenho ainda como tá falando com propriedade a respeito disso, mas isso me causa muito estranhamento, porque aumentou muito o número de crianças com esses diagnósticos de alergia do leite, ok? Não sei se vocês se recordam ou se vocês até mesmo sabem, mas na década de 80, muitas e muitas crianças foram diagnosticadas com disritmia cerebral. Eu mesma fui uma criança dessas e tinha que tomar um remédio super forte chamado Depakene. Anos depois, descobriram que o eletroencefalograma, ele estava dando resultados errados e milhões de crianças que foram diagnosticadas com disritmia cerebral, na realidade, não tinham nada. E sim, era a forma que o aparelho fazia essa medição. Então, talvez possa estar acontecendo alguma coisa semelhante agora, Gabriela. Mas é importante a gente estar cuidando, fazendo, seguindo as orientações, tá? Vânia, legal, consegui responder a sua pergunta. Vamos ver quem mais. Gabriela, ainda tenho esse sentimento de culpa por não ter conseguido amamentar. Certo, Gabriela. Bom, na realidade, você tentou amamentar, né? Você fez o que foi possível e, de repente, você não conseguiu atender aí as suas expectativas, né? Como você queria, né? Também aí apresentou depois essa intolerância à lactose. O que eu sugiro você a fazer é procurar, nesse momento, um psicólogo, tá? Você está fora do país, eu não sei se aí tem psicólogo perinatal, provavelmente não. Mas um psicólogo para que conversar sobre essas questões seria adequado, importante para você poder entender de onde vem essa culpa também, né? Como se instalou essa culpa, por que que ela se instalou aí, tá bom, Gabriela? Fica aí esse conselho para você. Vamos ver aqui. Fernanda. Numa situação de aborto, quanto tempo leva para os hormônios voltarem? Mesmo tempo? Uma situação de aborto também, tá? Vai depender muito. A gente tem aborto no primeiro trimestre, segundo trimestre e até terceiro trimestre, tá? Tem bebês que, infelizmente, morrem muito próximos de nascer, com duas semanas antes de nascer, né? Tem mortes súbitas, por exemplo, tá? Então, sim, o tempo de reorganização dos hormônios é no máximo seis meses, tá? Então, fica aí um mês, quarenta e cinco dias, sendo pico, tá? E depois ele vai se reorganizando aí de forma mais lenta, gradual, mas até no máximo seis meses, tá bom, Fernanda? Mesmo em caso de aborto. Quem mais? Nelson. No caso da dificuldade da amamentação, seria indicado encaminhar para o mafono? Olha, Nelson, você pode estar encaminhando para bancos de leite. As cidades, em geral, elas têm banco de leite. Existem também dentistas especialistas nessa área, tá? Então, aqui, pelo menos na minha cidade, eu moro na cidade de Bauru, interior de São Paulo. O encaminhamento é para dentista e é uma dentista que atende no banco de leite, tá certo? Daqui da minha cidade. Tem bastante dentistas agora com especialização em bebês, tá? Então, de repente, se você mora numa cidade aí de médio porte, né? Você consiga fazer aí um contato com alguma dentista de bebês, porque é uma área, uma especialização que cresceu bastante no Brasil, tá bom? Então, é dentista. Gabriela, sim, o pediatra dele falou que ele pode ter herdado isso, porque eu tenho, e tenho várias pessoas em minha família que tem. Ah, então aí já é uma história diferente, né, Gabriela? Sim, aí pode ser genético, hereditário, realmente, aí sim, né? Tem essa diferenciação. Vânia, pode falar sobre pré-natal psicológico? Posso, Vânia? Pré-natal psicológico é um termo utilizado para que a gente possa fazer uma avaliação da saúde mental de gestantes, porque pesquisas apontam que a gente tem um alto número de mulheres com alterações emocionais significativas nesse período. Sintomas de depressão, por exemplo, cerca de 25% da população de gestantes no Brasil apresentam, ok, tais sintomas. Se a gente for verificar estresse, mais de 50%. Então, assim, a gente tem um elevado número de mulheres com alterações emocionais significativas no período da gestação e, por isso, então, seria importante que elas passassem também por avaliação psicológica e não só por uma avaliação física, como é no pré-natal obstétrico, né? Onde é aferido a pressão, coração, essas coisas. Mas cuidar da saúde mental também dessas gestantes é de extrema importância. Primeiro, porque pesquisas mostram que se elas, essas alterações emocionais durante a gestação não forem tratadas, elas podem se cronificar permanecendo no pós-parto e até se agravando no pós-parto, tá? E segundo, porque essas alterações emocionais, elas podem afetar o desenvolvimento do feto. Pesquisas mostram que mulheres com problemas de saúde mental durante a gestação têm maiores chances de ter um filho de nascimento prematuro e baixo peso. E essa criança, após nascer, ela pode ter problemas comportamentais, entre outros, que podem ocorrer não só enquanto bebês, mas na infância, adolescência e até vida adulta, algumas pesquisas apontam, tá? Por isso é tão importante o pré-natal psicológico. Mas a gente só vai conseguir brigar por um pré-natal psicológico como política pública de saúde no nosso país, quando a gente tiver um número de psicólogos suficiente no nosso país que saibam trabalhar com essa população. Não é todo psicólogo que sabe trabalhar com a população de gestantes, parturientes e puérperas, tá? Nós precisamos de mais profissionais competentes, qualificados para atuar nessa área. Quando a gente tiver esses profissionais espalhados pelo Brasil, sim, aí a gente pode começar a pedir por essa política pública de saúde. Mas enquanto não temos, não adianta isso passar pelo Senado, porque se for aprovado, quem vai fazer esse tipo de serviço com qualidade, né? E nós queremos serviço de qualidade, não é isso? Sandra, em relação à escolha da via do parto, vaginal ou cesárea, acredito que muitas mulheres idealizam o tipo de parto. Essa é uma questão muito delicada, mas sabemos que atualmente o poder hegemônico influencia muito. Como nós psicólogos poderíamos acompanhar essa questão da gestante? Ótima pergunta, Sandra. Então, é o seguinte, entre parto normal e... até escreveu nem normal, escreveu vaginal mesmo aqui, né? Ou cesárea, a gente tem que pensar assim, o parto normal, ele sempre é o melhor para a mulher e para o bebê, ok? Em níveis fisiológicos, tá certo? Então, para a saúde da mulher, para a saúde do bebê, o melhor que se tem é o natural para uma série de coisas que não dá para ficar falando tudo agora aqui, porque são muitas coisas mesmo, tá? Se alguém quiser saber mais, ter mais informações aprofundadas, detalhadas a respeito disso, eu convido a depois fazer o curso de introdução à psicologia da gravidez, parto e puerpério do meu instituto MaterOnline, porque tem um módulo inteirinho com vários vídeos onde eu detalho, né, bem essa questão do parto, tá bom? Então, para quem quiser, tiver interesse aí, fica essa dica, o curso ainda não está aberto, tá? Mas fiquem atentos aí que logo ele vai abrir. Agora, a questão da cesárea, a gente sabe que no nosso país, o que vem acontecendo? Uma epidemia de cesáreas. As mulheres estão muitas vezes fazendo o seu pré-natal obstétrico e no início elas têm o desejo forte de fazer um parto normal, mas quando chegam ao final do pré-natal obstétrico, muda o seu desejo, ela deseja uma cesárea. E pesquisas mostram que o pré-natal psicológico, ele mingua o desejo da mulher com coisas bem sutis, como por exemplo, se você conseguir, né, aí você vai ter um parto normal. Ou, nossa, como você é corajosa, hein, parabéns. Então, frases bem sutis vão colocando uma mensagem subliminar, né, que essas mulheres não são capazes de conseguir parir de forma normal e muitas vezes, então, acabam sendo induzidas para uma cesárea. Mas, nós psicólogos, para o que interessa para nós, tá? Analisar as condições psicológicas da gestante. Tem gestante que ela tem total condição psicológica para um parto normal, mas tem gestantes que não tem condição psicológica nenhuma para um parto normal, ok? Então, a gente tem que fazer essa avaliação. E como a gente vai ter que fazer essa avaliação? Primeiro, saber se essa mulher tem informação suficiente ou se a informação que ela tem é que, ai, parto normal dói muito e cesárea corta e pronto, né? Então, às vezes, ela não tem informação, ok? Às vezes, é muito limitada a informação que ela tem. Ela não tem informação de verdade a ponto dela poder ser empoderada para uma escolha. A partir do momento que nós psicólogos empoderamos essa mulher, tá? A respeito do que é parto normal, o que é parto vaginal, o que é a cirurgia cesariana, a partir do momento que a gente deixa bem claro isso para ela, é ela quem vai fazer a sua decisão. Se a decisão dela for por uma cesárea, tem que ser respeitado. Nós não podemos, né, de forma nenhuma, embutir, encurtir nessa mulher, né, o que ela tem que fazer. A gente não tem que dizer o que ninguém tem que fazer, né? Quem vai decidir o que é melhor para si mesmo, para o seu corpo, é a pessoa, tá? Mas vamos lá, se a gente pega, de repente, uma mulher que ela tem todas as condições fisiológicas, né, de ter um parto normal, tá? Tudo tranquilo durante a gestação, digamos assim, da parte fisiológica. Mas psicológica, zero, é uma mulher, por exemplo, que tem um transtorno de ansiedade e ela morre de medo do parto, por exemplo. Gente, se essa mulher morre de medo do parto, não adianta tentar fazer um parto normal nela, ainda mais se ela está com medo do parto normal, porque ela vai ter um surto ali na hora. E pior ainda, periga que tem um surto grave e até psicótico, tá? Então, não. Nesse caso, a indicação é psicológica, não é nem obstétrica. É uma indicação psicológica para a cesárea nesses casos, tá bom? Espero ter respondido aí para você, então, Sandra. Deixa eu ver a Fabiana agora aqui. Quais as principais demandas quando se trabalha com gestantes em grupo? Olha, em geral, quando a gente vai trabalhar com as gestantes em grupo, é mais no sentido de pré-natal psicológico mesmo, tá? É mais no sentido de você poder mostrar para elas o quanto que ambivalência comum é normal, porque muitas acham que está acontecendo só com elas. Que aquela ideia de passar, que passa pela cabeça, tipo, será que esse era o momento mesmo? Acho que eu não queria estar grávida. Coisas assim, digamos assim, lado negativo de estar grávida, né? Ou lado negativo de se saber que será mãe. Então, são temas importantes a ser trabalhados e é muito interessante que vai dando um alívio muito grande, né? Na angústia dessas mulheres, quando elas conseguem perceber que elas não estão sozinhas, né? Que não são só elas que sentem, né? Todos esses medos, angústias, ambivalência, que isso é comum e as demais também, tá? Grupos psicoterapêuticos com gestantes, eles têm que ser homogêneos, tá bom? Então, você vai fazer um grupo, tem que ser só de gestantes no primeiro, ou só no segundo, ou só no terceiro trimestre, tem que ser em torno de um mesmo tema, ou é só as mudanças corporais, ou é só a sexualidade, ou é só não tô feliz com o sexo do bebê, sei lá, tá? A gente faz grupos homogêneos, então, cada uma tem uma característica bem diferente. Mas, em geral, os grupos que eu trabalho são grupos de pré-natal e não de psicoterapia, tá bom? Luciana, estresse. Eu, desculpa, eu não entendi. Você quer que fale sobre o estresse, Luciana? Será que é isso? Ou é uma pergunta, alguma coisa que eu falei antes? Responde aí, Luciana. Eu vou responder primeiro a pergunta da outra, e depois eu volto pra saber o que você quer saber do estresse. Gabriela. Bom, depois do meu primeiro filho, tive um aborto espontâneo, foi muito difícil também, e depois de um mês, acabei engravidando novamente. Eu senti muito medo, tinha muitos pesadelos, que estava passando por tudo aquilo de novo. No começo, eu queria aceitar muita gravidez, mas com o tempo passou. Toda aquela confusão que sentia. Em minha cabeça, estava esperando minha mãe no final da gravidez, ela não conseguiu vir, resumindo, tive e estou cuidando de dois bebês sozinha. Tem horas que acho que vou ficar louca e não vou conseguir, porque o meu filho mais velho, de um ano e meio, comecei a sentir muitos ciúmes do mais novo. Às vezes, me sinto culpada, porque acho que não estou dando muita atenção para o mais velho, mas também me sinto culpada por também não estar pegando tanto mais no colo. Estou muito confusa com tudo isso, muitas coisas... Às vezes, acho que não estou sendo uma boa mãe, mas sempre tento dar o meu melhor. Então, se você está sempre tentando dar o seu melhor, quer dizer que você é uma boa mãe? Sim, né? Não existe mãe perfeita. Tem um livro chamado Elogio às Mães Más, tá? O que são as mães más? São as mães boas, são todas as mães, e que têm as mesmas dificuldades que você, tá certo? Nas mesmas, exatamente. Mas cada mãe tem uma dificuldade. Cada mãe se sente culpada por um motivo muito específico, tá? Então, esse sentimento de você querer dar mais, já mostra aí o quanto que você gosta, se esforça. Você está aqui nessa live, você está participando, você está buscando. Tudo isso já mostra o quanto que você é uma mãezona. Não dá para ser mulher maravilha. Não dá para ser a melhor mãe do mundo. E é melhor que nem seja. Deve ser um saco ter a melhor mãe do mundo, tá? Deve ser um saco, né? Então, assim, é muito bom que você seja uma mãe comum, como todas as outras. Não existe, né? A mãe perfeita, ela só existe aqui, ó. Na fantasia, tá certo? Nós precisamos de mães verdadeiras, mulheres, né? Hoje em dia, as mães, elas estão meio que endeusando os seus bebês, as suas crianças, né? Essas crianças, elas viraram o centro da atenção e a mulher, ela se nega enquanto mulher, se nega enquanto esposa, se nega enquanto profissional, se nega enquanto pessoa. Anula toda a sua identidade e assume só a identidade de mãe. Nós não precisamos, né? De mulheres que se neguem, assim, as crianças precisam de mães que possam amar, né? Sim, os filhos, mas que também possam ter outras coisas na vida além dos filhos, tá? Então, assim, vou te aconselhar de novo, tentar buscar uma ajuda psicológica aí pra você trabalhar com essas suas culpas, ok? Pra que possa você ter um alívio aí. Seria muito importante você buscar esse psicólogo, então, pra você poder trabalhar um pouco mais quais são aí o que tá envolvido por trás disso, tá certo? Ah, Fernanda, como incluir os pais que não se sentem incluídos, participativos na vida da gestante ou no pós-parto? Ah, os pais que se sentem incluídos, peraí, deixa eu ler de novo. Como incluir os pais que não se sentem incluídos, ok? Bom, de todas as formas, a começar é que esses homens, né, hoje, graças a Deus, né, estão cada vez mais querendo ser incluídos nesse mundo da maternidade e assumir de fato a paternidade. Porque até o começo do século passado, os pais, eles eram provedores, né? Então, tinha o filho, mas não paternava, digamos assim, né? A forma dele mostrar ali a sua paternidade era financeiramente. E hoje a gente tem pais que estão super envolvidos com a gestação, né? Alguns sentem até sintomas, né, de gravidez. Fazem questão de estar na hora do parto com a mulher, ver o filho, namorar o filho, pegar o filho assim que nasce, né? Fazem questão de participar das consultas médicas, levar o bebê no pediatra, participar das reuniões escolares. E isso é muito bom, tá? Como que a gente faz pra incluir? É deixando, né? A gente tem que permitir. Aquela história de, ah, isso é coisa de mulher? Não pode, né? Esquece isso. Não se deve fazer isso. Porque cuidar de bebê não é coisa de mulher. É coisa de homem e de mulher, porque são pais e mães, é a parentalidade, né? Limpar a casa não é coisa de mulher. É coisa de homem e de mulher. É coisa de pessoa, de gente, né? De quem existe, de quem tá vivo, né? Então, não existe tarefas de homem e tarefas de mulher, né? Então, assim, quanto mais você permitir que esse homem participe, melhor. E a gente orienta. Eu, quando eu faço os atendimentos, muitas vezes eu chamo o pai também, tá? Então, vai a cliente. E eu peço pra uma sessão e o homem também, pra que eu possa fazer também uma avaliação desse homem. Eles ficam assim, regalam o olho, tipo assim, nossa, eu fui chamado, né? Que legal, não sei o quê. Então, é interessante, tá? É incluir mesmo, deixando participar de tudo. Eles podem e devem participar de tudo, tá? Espero ter respondido aí, Fernanda. Sandra agradeceu. Mas e quando a mulher não dá o espaço ao pai? Cabe atender os dois juntos? Se ela não está dando o espaço ao pai, não tem como você atender junto, porque você vai causar um conflito aí. Ela provavelmente vai deixar de ir para o seu consultório, tá? O que você pode fazer é tentar atender separados. Ou então, inicialmente, conversar com ela, explicando da importância da participação do pai. Ou entender o porquê que ela não quer esse homem participando, tá? Então, é muito subjetivo isso, Fernanda. Cada mulher tem um motivo. Às vezes, o filho não é desse homem, por isso que ela não quer que ele frequente, não quer que ele se sinta responsável por essa criança que não é dele. Pode ser que ela foi criada de forma a achar que os homens são irresponsáveis, incompetentes para cuidar de um bebê. E por isso ela deseja fazer isso sozinha. Pode ser tanta coisa, Fernanda. Não existe como te dar uma única resposta. Depende da subjetividade, da história de vida dessa mulher. Então, você vai precisar conhecer a história de vida dessa mulher, entender o porquê. E se, de repente, for algo mais fácil, então, aí você vai mostrar para ela a importância, né? De se ter o homem junto, ajudando. Faz ela refletir. Olha, na hora que o bebê nascer, quem que vai te ajudar a lavar a louça? Quem que vai te ajudar a cuidar da casa, por exemplo? Coisas assim, para que ela possa pensar como que vai ser a noite, sabe? Coisas que façam ela refletir que ela vai precisar de ajuda, né? Que ela não é super mulher, não é a maravilha. Não dá para ela fazer tudo sozinha. Ela vai precisar de ajuda, tá bom? Coisas assim, mais sutis. Tá certo, Fernanda? Espero ter ajudado, minha querida. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Estou adorando essa live. Perguntas muito boas. Então, é isso, pessoal. Gente, eu quero aproveitar esse momento, então, para dizer para vocês que eu estou com um curso, mini curso, na realidade, é um mini curso de saúde mental materna, aberto, ok? Para vocês, então, que se interessaram por esse tema, querem fazer o mini curso, querem ter o certificado de participação no mini curso, eu convido vocês a fazerem a inscrição. Ele custa R$100, tá? Mas, até amanhã, o valor está pela metade. Está R$50, tá certo? No mês de março, eu ainda fiz um valor abaixo ainda. Ele estava R$35,00 no começo do ano. Agora, ele já está R$50,00. E, logo, logo, ele vai ficar no valor real dele, que é de R$100,00, ok? Então, eu aconselho quem tem interesse em fazer esse curso não perder mais tempo, fazer a inscrição, tá? Para participar desse curso. Amanhã é o último dia, encerra amanhã até às 11h59 da noite. Ele vai estar aberto. Você pode pagar no cartão de crédito, à vista ou parcelado em até cinco vezes, tá? Você pode também escolher pagar no boleto bancário, que é só à vista, no boleto ele não é parcelado, tá certo? Mas é um mini curso sobre saúde mental materna, onde eu vou dar passo a passo para vocês as características de ansiedade, estresse e depressão no período gestacional e no pós-parto. Eu vou falar de transtornos psiquiátricos no pós-parto também. Vou falar a respeito desse período perinatal como potencial de crise. São quatro videoaulas, dá um total de 60 minutos, tá? Essas quatro videoaulas, cada uma com aproximadamente 10 minutos, tá? E esse mini curso, ele fica disponível para vocês por dois meses, tá certo? Então, ele ficará disponível por dois meses para você cursar esses 60 minutos. Esses 60 minutos é você que vai escolher o dia, o horário que você quiser assistir. Se você quiser assistir um vídeo por dia, são quatro, fique à vontade, ou um por semana, porque você tem aí 60 dias para cursá-lo. Tá? E assim que você terminar o curso, eu te envio o certificado. O curso, ele tem espaço para você fazer perguntas também. O curso, ele tem espaço também para você ter acesso a artigos científicos, baixar esses artigos, né? A respeito desses temas. E também dá direito de você participar de um grupo, né? No Facebook, que eu tenho somente dos alunos do Mater Online, ok? Onde eu tiro as dúvidas, é que ele fica aberto 24 horas, né? Então, só para os alunos do Mater Online também, eles fazem parte desse grupo também, que se você adquirir aí o curso, também terá direito a participar, tá? E não é só durante o tempo que você está cursando. É para sempre, é o tempo que você quiser, você vai ficar ali nesse grupo. Tá certo, pessoal? Então, é isso, tá? A respeito do curso. O Renato está colocando aí para vocês o link para vocês acessarem o minicurso, para fazerem aí a sua inscrição no minicurso e a compra, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Fernanda, mas e quando a mulher não dá o espaço? Ah, isso aqui eu já respondi, verdade? Isabela. Oi, Rafa linda, que ótimo poder ter participado de mais em binário seu. Isabela, beijo para você. A Isabela, ela é uma aluna minha, uma graça. Ela é linda demais, ela tem me ajudado bastante, tem ajudado a divulgar o Mater Online aí. É uma querida. E ela está fazendo uma pesquisa muito importante também, né? Que logo, logo vem novidade aí para vocês a partir da pesquisa que a Isabela está realizando. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Vi que não tem mais perguntas. Estamos encerrando a nossa live de hoje. Fico muito feliz, né? Com a presença de vocês, a participação de vocês. Espero poder contribuir com a formação de vocês nessa área, tá? Fabiana, sobre o grupo de pré-natal, gostaria de saber se são semanais. Sobre o grupo de pré-natal, sim, os encontros que eu faço são semanais, são seis encontros, um por semana, duas horas cada encontro, tá? Vânia, agradeço, Rafaela, pela oportunidade. Gratidão, Vânia. Juliana, amei ter a oportunidade de ouvir e continuar aprendendo. Ô, Ju, valeu, obrigada, viu? Fico muito feliz, gente, de estar podendo contribuir aí com essa área. Fico muito feliz, né, que o canal está crescendo, a página no Facebook está crescendo. Por falar nisso, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá. É muito importante ter um número legal de inscritos, um número legal de curtidas para o crescimento do canal, tá certo? Para divulgação e etc. Então, quando vocês assistem lá as pessoas no YouTube falando clica aí, compartilha, dá um joinha, é porque realmente é importante isso, tá certo? Então, olha, eu aqui também pedindo. Entra lá no YouTube, Mater Online, faz o seu cadastro, clica no sininho, deixa seus comentários e curtidas lá, que isso é muito importante, tá? E, além de tudo, é tudo gratuito e eu faço com muito amor e carinho para todos vocês para que essa área possa crescer no nosso país e a gente finalmente poder começar a exigir políticas públicas de saúde nessa área, fazendo um bom pré-natal psicológico. Não só na clínica particular, que é só uma camada da população que tem acesso, né? Que é aquela que consegue pagar pelo serviço, mas também a maior camada da população que não tem condições de pagar por esse serviço, possam ser contemplados também no atendimento público de saúde. Fabiana, já acompanha o canal maravilhoso, aê, Fabiana, gratidão. Sandra, também gostei muito, gostaria de fazer a minha pós na psicologia perinatal. Vem para o Rio de Janeiro. Ô, Sandra, se me convidarem, né? Para fazer parte aí do corpo docente, por que não, né? Vou sim, tá? Sandra, já te convido. Eu tenho também um curso de formação em psicologia perinatal, tá? Onde as pessoas que cursam, é 150 horas, um ano e meio, sai com o certificado de psicólogo perinatal, tá? Não é pós-graduação, porque a pós-graduação, ela é oferecida por instituições de ensino, né? De graduação. Então, aí tem a pós-graduação e sempre é voltado também para a academia. Já o curso de formação em psicologia perinatal, ele é voltado para a prática, tá? Então, todos os modos, eles são bem voltados para o atendimento clínico, em unidades básicas de saúde, para a prática mesmo do psicólogo perinatal e você sai com o certificado, tá? Que você é uma psicóloga perinatal. Esse curso eu vou reabrir novamente para inscrições agora nesse segundo semestre. Já estou com uma turma em andamento, tá? E logo, logo vem novidade aí, Sandra. Fabiana, terá uma pós em Recife? Não estou sabendo, Fabiana, não sei se terá pós. Eu sei que aí no Nordeste tem pós, sim. Mas eu não sei agora se é em Recife, não consigo me recordar se é em Recife ou se é em algum outro local aí perto, tá? Ah, Fabiana começa agora. Ah, tá, está dizendo que tem uma pós e que começa agora em julho. Entendi, entendi, Fabiana. A Juliana vem para o Rio Grande do Sul também. É isso aí, gente. Se me chamar, eu vou, vou mesmo. Tá bom? Mas não se esqueça que eu também tenho esses cursos no meu instituto. Quando vocês quiserem fazer cursos aí, podem entrar lá no Mater Online, fiquem ligados, né? Que sempre aparece alguma coisa, tá? E agora, nesse momento, é um minicurso. Ah, tá, o Inap, sim, tá certo. Eu recebi, eu sei. É verdade, Fabiana, é isso mesmo. Tá certinho. A gente hoje só tem três pós-graduação no Brasil inteiro em psicologia, né? Perinatal e da parentalidade. Uma em São Paulo, então essa é no Recife, né? Eu sabia que era no Nordeste, mas não lembrava onde. E uma em Goiânia, tá certo? São os três únicos lugares no país que existe pós-graduação em psicologia perinatal, ok? Ah, Juliana, quero fazer esse curso, Rafa, que tu comentou. Divulga por e-mail. Claro, com certeza. Vai ser divulgado por e-mail, sim. Todos os cursos sempre vão ser divulgados por e-mail, sempre vão ser divulgados na página, tá bom? Fica tranquila que fica de olho nos e-mails também, tá? Mas nesse momento, realmente é um minicurso, tá? Fabiana, você tinha que estar na grade de cursos, né? Ah, fala lá, Fabi, vai que cola. Fabiana, eita! É isso aí, então, pessoal. Gratidão, um beijo pra vocês. Uma boa noite de descanso. Agora eu vou jantar, tô morrendo de fome. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.